Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar em fugir na hora errada Entenda a melhor saída É tirar você da minha vida Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Se quer amor, mas se quer amor